Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do postinho, fui levar a Sara para tomar a vacina e agora vou começar esse vlog para vocês, agora já é quase 10h30 da manhã e eu vou começar esse vlog para vocês, eu quero fazer um bolo de laranja quero experimentar para ver se vai dar certo para mandar na lancheira da Sara e eu vou gravar esse vídeo hoje, aí vocês vão acompanhando o que vai rolar por aqui porque não tem nada programado ainda, talvez a tarde eu saia para comprar alguns calçados para a Sara na verdade um calçado só, um tênis, mas não sei ainda se vai dar tudo certo se der certo eu gravo para vocês, não sei se eu vou conseguir gravar lá no local mas se der eu gravo para vocês, então vem conferir esse vlog aí do nosso dia e a gente tem por aqui duas bebês, a Sara comendo maçã e a Sarinha que é a fruta que ela ama e a Clara está ali com a chupeta e a cobertinha gente, então vou começar a fazer aqui o bolo de laranja, é uma receita bem simples como eu falei para vocês, eu quero fazer um teste, se vai dar tudo certo então vamos lá conferir parem, mas aqui eu tenho ainda algumas loucinhas do café da manhã que eu preciso lavar então elas estão aqui ainda gente, então aqui, achei que estava gravando, não estava eu coloquei uma laranja, deixa eu tentar pegar uma aqui eu coloquei pedacinhos assim de uma laranja, eu só tirei aquela parte branca do meio e as sementes e ela vai com casca também aqui também eu coloquei três ovos para a gente bater no liquidificador então não tem problema você deixar com a casca porque é a casca que vai dar aquele saborzinho, sabe? vai realçar mais o sabor do bolo de laranja e aqui gente, estou colocando essa xícara aqui, ela é bem pequenininha estou colocando meia xícara de óleo de soja comum você pode usar o óleo que você tiver na sua casa de milho, de coco eu quero até comprar óleo de coco para poder experimentar nas receitinhas aqui em casa e agora a gente vai bater essa misturinha aqui e aqui vou colocar quase um copo cheio de açúcar, ó, faltando uns três dedos, tá? e vou bater mais um pouquinho, só bem para misturar aqui então vou pôr a mistura que a gente bateu no liquidificador e vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo essa farinha de trigo aqui eu peneirei ela, tá gente? e aqui gente, eu vou colocar uma tampinha de fermento, tá? se eu tivesse bicarbonato aqui em casa eu também usaria mas eu não tenho então eu vou usar uma tampinha assim, ó, de fermento em pó e eu gosto de peneirar também porque daí, ó, essas pedrinhas brancas, né? do próprio fermento ela... às vezes ela não dissolve bem vou mexer bem lentamente para que esse fermento se una a essa massa que, na verdade, vai ser um bolinho, né? mas eu estou utilizando essas forminhas e também untei com o próprio óleo de soja essa forminha pequenininha aqui, redondinha então agora eu vou colocar tudo aqui nas forminhas mais ou menos pela metade e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vibra para o coração se quiser crescer, se quiser crescer, vibra para o coração se quiser crescer, se quiser crescer. Vibra para o coração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Gente, então aqui ficou ó, ficou essa forma de bolo e essas aqui Eu coloquei duas colheres de sopa em cada uma dessas forminhas Pra não ultrapassar na hora que crescer Pode ser que ultrapasse, mas eu untei ela aqui também com óleo Então se passar não vai grudar nessa forma aqui Então agora eu vou colocar no forno Em 180 graus e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou Gente, acabei de lavar a loucinha, ó Agora eu vou só ferver aquelas mamadeiras Mas eu quero falar algo aqui pra vocês rapidinho enquanto o bolo ali termina de assar Que na verdade vai uns 30, 40 minutos, saca? Como eu falei pra vocês ali no forno Naquele vídeo que eu postei sobre quanto que eu ganho com o YouTube Bastante gente gostou e eu esclareci algumas dúvidas E a Tati Fuber, obrigada amiga E a Val, do canal Diário da Val Me falaram pra eu fazer... Me inscrever no banco rendimentos Pra eu receber meus pagamentos do YouTube Na verdade eu já tinha já uma época feito o cadastro E eu não sei por que motivo Eu deixei esse cadastro de lado E acabei perdendo, né? Por alguns meses aí O banco acabou descontando muito de mim E daí o que que eu fiz? Eu retomei esse cadastro, liguei lá no banco rendimentos Eles reabilitaram pra mim o meu cadastro E agora eu vou começar a receber pelo banco rendimentos Que cobra questão de 20 dólares aí a cada vez que o YouTube me paga Então eu fiquei mega feliz Então vai dar em torno aí de 60 a 70 reais Depende aí da cotação do dólar no dia Mas muito obrigada, gente Por ter me avisado Principalmente a Tati e a Val Muito obrigada mesmo E agora eu vou receber tudo pelo banco rendimentos O que vai ser maravilhoso Que aí, né? Antes tava sendo quase o dobro desse valor Que o banco tava tirando de mim Que é o Banco Itaú Que é a minha conta Em que eu recebia meus salários do YouTube Mas é isso, gente Então agora, né? Terminei de lavar a loucinha Agora eu vou secar e guardar Vejo vários meninos que conseguem deixar a gente Mas eu não consigo Eu tenho um tique Ou um toque Não sei Até o meu marido quando lava a louça Ele gosta de lavar a louça Mas ele odeia secar e guardar E normalmente ele não seca e não guarda E eu vejo o escorredor e já tenho que secar e guardar Porque eu não consigo deixar a louça ali E esse barulho que vocês estão vendo aqui Estão cortando a grama aqui perto da minha casa Mas então é isso, gente Eu vou esperar o bolinho ficar pronto E daí eu já volto pra mostrar pra vocês E a Sara vai levar pra escola de lanche Esse bolo eu sempre faço aqui em casa O bolo de laranja E vamos ver se vai dar certo nas forminhas Porque eu nunca tinha feito Nunca fiz essas forminhas pequenininhas E vamos ver se vai dar certo Já volto E aqui nós estamos Oi Olha que coisa mais linda da mamãe A mãe Fala oi pras titias Vamos tirar essa chupeta, né Fala oi titias Oi titias Tudo bem? Quem levou tique hoje? A Clara A Clara levou tique? Por quê? Porque ela foi muito fácil Ela foi no médico É, né Ela tomou vacina, né De febre amarela Bela amarela Então, gente Eu levei a Clara lá no pochim Pra tomar vacina de febre amarela Então, daí ela tomou no bracinho E daí ela chorou um pouquinho A Sara chorou mais que ela, na verdade Então eu tive que levar a Sara junto comigo E daí nós chegamos aqui em casa Agora é quase 11h40 Porém, elas não querem almoçar Porque elas comeram a bobeirinha lá Antes da gente vir E daí eu cheguei Comecei a fazer o bolo A Sara quis raspar a bacia E aí eu deixo água Ixi, tira a chupeta E daí a Sara raspou a travessa do bolo E daí ela não tá com fome Então eu vou esperar mais um pouquinho Pra servir o almoço pra elas O bolinho tá quase pronto O cheirinho nessa casa A gente está incrível, né, Sara? O cheiro de bolo de laranja E aqui em casa Não sei se eu cheguei a comentar com vocês também São tantas novidades, né? A gente não tá tomando mais refrigerante Então a gente começou o ano de 2018 Sem comprar refrigerante Então a gente tá sem tomar refrigerante Sem comprar bobeira, Iada A gente tá investindo muito em fruta Em qualidade mesmo Na nossa alimentação Já que a gente não consegue Fazer uma caminhada Ou uma academia Ou sei lá Alguma coisa mais saudável Então a gente tá investindo muito Na alimentação aqui em casa Meu esposo, ele tem um pouquinho De pressão alta Então a alimentação aqui em casa Sempre tem que ser bastante Cuidadosa Cautelosa Então a gente tá investindo muito Na qualidade da nossa alimentação E eu quero também investir Porque a Sara agora fez 3 anos Ela tá com dificuldade pra comer Não sei se vocês lembram Nos vlogs antigos Que a Sara comia super bem Comia, comia super bem Agora não quer comer muito não, sabe? Ela não quer comer feijão Tem algumas coisas que ela não quer comer Mas a gente força ela a comer muitas vezes E essa gordinha aqui E essa gordinha aqui A gente come de tudo Já come já de tudo Né, Clara? Eu judio Eu judio mesmo Mas ataca essa chupeta de novo Ai, 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 ai Cuidado, tá quente, tá bom? Gente, se vocês escutarem o barulho de fundo É porque as meninas estão almoçando, tá? Ó, eu vou tirar um bolinho aqui Pra vocês verem, ó Não é difícil de tirar não, tá? Pra a Sarinha comer Na escola e até a Clara também Vai se alimentar Desse bolinho Gente, olha Minha cozinha já tá limpinha já Ó, o fogão tudo limpinho Aqui tá o nosso bolinho, né? Que eu falei pra vocês, ó Eu cobri ele aqui Pra depois desenformar Esperar ele esfriar bem E agora Eu vou passar esse Esse rodinho aqui no chão É pra tirar todos os cabelinhos Eu já dei almoço pras meninas E coloquei elas pra dormir E agora eu vou passar esse Essa vassourinha mágica Aqui no chão aqui de casa E E um paninho ali na cozinha, né? Só isso que eu fiz aqui em casa hoje, gente Gente, então assim ficou o bolinho Eu vou cortar aqui uma fatia Pra vocês verem Ele ficou super macio Nosso bolinho de laranja Olha, gente Ficou super fofinho Super gostosinho Pra gente tomar de café aí Da tarde Gente, então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Ficou um pouco curto Mas é um pouquinho aí do nosso dia Eu já não vou fazer mais nada hoje Se eu for sair mais tarde Depois que as meninas acordarem Eu mostro pra vocês o que a gente vai comprar, tá bom? Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí E aí